Como podemos ajudar o aluno a ser um leitor autônomo? É isso que o canal Alok se traz hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, assim você vai estar recebendo todas as notificações e faz um comentário. Como que essa autonomia pode ajudar o seu aluno e como você trabalha essa autonomia. Isso também é importante para os pais e para as famílias. Muitas coisas na parte leitora, a família pode contribuir e contribuir bastante. A palavra leitor vem do latim. O que significa? A arte de colher ideias. Então a gente escreve, lê há muitos séculos e essa escrita, ela garante que o que existe de conhecimento hoje, ele passe para as gerações futuras. E como esse conhecimento se multiplica muito, hoje o que se tem de informação é muito grande. Então a leitura, ela é extremamente importante. E o aluno leitor com autonomia, ele vai ser um cidadão com autonomia. O que significa um cidadão com autonomia? Um cidadão que consegue ler o texto, compreender e interpretar. Porque nós temos muitas pessoas que leem, decodificam, mas na hora de interpretar não conseguem. E isso não transforma a pessoa em uma pessoa autônoma. Ela vai ler um texto e não vai servir para muita coisa. Para você ser uma pessoa leitora, com habilidades leitora, você precisa ler com frequência. E a gente tem no nosso país um problema sério de leitura. As pessoas leem pouco durante o período escolar. Passado o período escolar, os livros desaparecem. Então é extremamente importante que as pessoas continuem lendo durante toda a sua vida. Porque ler não é só uma atividade escolar. Ler é uma atividade que insere a pessoa no mundo atual. E como eu falei, a quantidade de informações que nós temos no mundo atual, se a pessoa não lê, ela não domina a arte da compreensão dos textos, ela está fora da sociedade. Então, como que a gente pode estar desenvolvendo o gosto da leitura? E quem não lê muito, é importante que está forçando um pouco, porque quando a gente é adulto, a gente consegue criar este hábito. O ser humano precisa ler com autonomia, para ter uma percepção crítica, ter uma boa interpretação, aumentar o seu vocabulário e ter uma boa dicção. Quanto mais ele lê, mais ele desenvolve todas essas habilidades. É fácil transformar uma criança em leitora? Não, não é fácil. Por quê? Porque precisa da prática. Quando a família é leitora, por exemplo, o pai lê, a mãe lê, os irmãos lê, a criança ali inserida, ela vai também pegar lá o livrinho e começar a desenvolver essa prática. Mas como eu falei, a nossa população lê pouco. Então, isso acabaram passando para a geração seguinte. Então, é importante que os adultos comecem a ler mais em casa, para que ajude os professores a que essas crianças leiam com maior autonomia. A leitura, ela não é uma obrigação escolar. Ela pode ser feita para aprender alguma coisa, para lazer. Então, muitas vezes as pessoas não têm isso como uma forma de lazer. Porque quando você pega um livro para ler, um romance, um livro de terror, enfim, você entra na história, então a sua cabeça começa a devagar. Isso é momento de lazer. Para você se informar, então a leitura também te informa, no seu trabalho, então você precisa da leitura para desenvolver o seu trabalho e para criar, criar a ciência, criar a medicina, para que as coisas aconteçam. Os cientistas leem muito para poder estar em cima do que eles leram, criando coisas novas e diferentes. Então, a leitura realmente é fundamental. Não só nos dias de hoje, mas ficar sem leitura hoje é estar totalmente fora da sociedade. A importância do ato de ler é um livro de Paulo Freire. Como nós estamos no mês de Paulo Freire, do centenário, acho que é importante estar deixando essa dica. Leiam esse livro. Paulo Freire fala muito sobre a arte de ler e de entender o mundo. Porque o que a leitura faz é exatamente isso. É você entender o que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente for fazer interpretação de texto, aí não é só o professor de língua portuguesa, não. Aí são todos os professores que podem trabalhar com o texto. Todas as disciplinas, inclusive matemática, quando a matemática tem aqueles problemas da matemática, é leitura. E muitas vezes o aluno pergunta, professora, é conta de mais, de menos, de vezes eu dividi. Ou seja, o aluno não entendeu a comanda. Então, qual que é a dica? O professor fala, vamos ler junto. E o aluno lê. E aí o aluno lê de novo, lê de novo, lê de novo. E o professor só fazer os questionamentos para o aluno chegar à conclusão do que você está pedindo. Se o aluno não consegue ler com autonomia, uma comanda, é porque ele não tem autonomia leitura nenhuma. Então, isso é um problema. Então, o professor de ciência, de matemática, de história, de geografia, ele sim, ele pode estar desenvolvendo esse processo todo de comandas simples ou comandas complexas que fazem com que o aluno pense. Eu tenho uma atividade que eu acho muito interessante. Eu faço de vez em quando com os meus alunos. Ela é muito simples, dá para fazer com todas as turmas em momentos diferenciados. Você cria, em uma folha de sulfite, várias perguntas com comandas. Por exemplo, primeira comanda, leia em todo o texto. Segunda comanda, só faça o que o texto manda depois que você lê todo. Terceira comanda, escreva o número 7 em uma folha de sulfite. E aí, você vai estar dando vários passos a passos para que o aluno resolva tudo aquilo que tem na folha. E aí, você fala que ele tem um minuto, dois minutos, o tempo de ele chegar até o final da folha. No final da folha, você pode estar colocando uma comanda assim. Tudo o que você leu, você agora não vai fazer nada e vai virar a folha e deixar em cima da sua mesa. Ou você vai virar a folha, vai levar para a professora. Enfim, essa comanda vai fazer com que alguns alunos, por conta do tempo, se percam e comecem a fazer as atividades. E aí, o aluno do lado, em uma das comandas, fala que ele tem que levantar, falar a palavra mãe ou a palavra pai. Então, você começa a perceber que alguns alunos, eles não respeitam o passo a passo. E aí, fica uma brincadeira bem divertida e o aluno, ele vai... Aquele que ler com a atenção, vai conseguir fazer tudo dentro do tempo tranquilo. Aquele que não ler com a atenção, vai fazer um monte de coisa que não servem para nada. Então, esse desafio é bem interessante. Você adequa ele a cada série. Você cria as regras, o que o aluno tem que fazer. Enfim, para que, de forma divertida, ele respeite a orientação escrita. Outra coisa que o professor pode fazer e é importante, ele dê várias comandas por escrito. Por quê? Às vezes, o professor usa muito mais o oral do que o escrito, o que é normal. Porém, se você quer formar um aluno leitor e não um aluno ouvinte, você precisa escrever. Então, se você vai, por exemplo, dar alguma atividade que precise de lápis de cor, você pode falar, classe, vamos pegar os lápis de cor? Ou você pode escrever na lousa. Alunos peguem os lápis de cores. Pronto. Você não precisa falar tudo aquilo que você precisa. A classe está com muito movimento. Você pode escrever na lousa. Silêncio. Então, essa ideia do professor escrever comandas na lousa mais vezes faz com que os alunos tenham mais atenção. Lógico que, no começo, até eles entenderem esse processo, vai levar um certo tempo para eles se adequarem. Mas você ganha muito em termos de atenção. O aluno passa a ficar mais atento na parte escrita, que é esse o nosso papel. Se você escreve, ele vai ler. Então, é importante que o aluno seja colocado em vários estilos de textos. Então, não só nos textos de diversão, de distração, mas também nos textos científicos, jornal, história em padrinho, revista. Então, tudo isso é muito importante. Pedir que a família leia para esse aluno. É importante, qualquer coisa, mande livros, traz para casa. Tem algumas escolas que mandam. E também medir que os pais leiam para os filhos, se eles forem alfabetizados. Também é importante ter esta troca. Alunos mais velhos, lerem para alunos mais novos. Então, tem algumas atividades na escola, se você tem um aluno lá de sexto ano lendo para o quinto, de sétimo ano lendo para o sexto. Eles ficam com mais coragem de ler em público, que também é importante. Tem uma atividade que eu gosto muito. Ela é bem barulhenta, mas é importante você fazer. De repente, não dá para fazer isso da sala de aula, porque ela é bem barulhenta, mas vai com tanto onde você possa ter um pouco mais de barulho. Cada aluno tem aí um texto para ler. Pode ser até o mesmo, não tem problema. E esse aluno, ele vai ler em voz alta, mas todos vão ler juntos. Não juntos, todo mundo lendo o mesmo texto. Cada um vai ler no seu ritmo, em voz alta, com o seu livro, por exemplo, na quadra. Então, todos vão estar falando junto ao mesmo tempo. Ninguém vai estar ouvindo. Mas o fato do aluno estar lendo alto, faz com que ele perca um pouco de vergonha de ler em público. Então, essa prática, ela ajuda ao aluno a desinibir. Então, todo mundo vai estar lendo, ele não vai se sentir o centro das intenções. Uma hora que você pedir para ele ler, talvez ele tenha um pouco mais de tranquilidade, de estar lendo em público, o que não, é uma situação tão simples. E se o seu aluno tem problema de ler em público, não dá para você chegar e obrigá-lo a ler, porque aí você vai estar criando um trauma muito maior. Mas essa técnica talvez ajude a ele, aos pouquinhos, estar desinibindo. Se você fizer também alguma coisa com teatro, alguma coisa de piada, que a pessoa conte o seu sonho, que a pessoa fale em público coisas que ela domine, ela joga bem, então ela fale de um jogo, ou ela assiste a um filme que ela gostou, que ela fale as coisas que ela tem conhecimento, que ela goste, ela talvez fique mais tranquila de estar se escondendo ao público e estar lendo também em público. Outra coisa importante de estar lendo é bula de remédio. Por quê? Porque tem alguns nomes bem complexos e se a gente lê essas bulas, não vou dizer com frequência, mas levar para a escola, pedir que eles levem. E aí, a partir dessa bula, pegar informações. Então, qual o nome do remédio, qual o nome do princípio ativo, quais são os efeitos colaterais, o que é efeito colateral. Enfim, você consegue estar trabalhando coisas do cotidiano. Isso é importante para que o aluno aprenda a ler. As famílias podem também estar oferecendo esse tipo de leitura de forma bem divertida. Então, vamos ler uma bula de remédio que até os adultos, com certeza, podem ter muita dificuldade. O ler para outra pessoa, como eu falei, que é muito importante. E na hora da interpretação de texto, penso que todos os professores precisam fazer a interpretação de texto, não só na área de língua portuguesa. Então, professor de geografia, professor de história, professor de matemática. Como que você vai fazer uma interpretação de texto em matemática, por exemplo? É uma comanda de um exercício. Então, você vai interpretar aquele texto. O que o exercício quer? Olha que interessante. Você, ao invés de pedir que o aluno resolva o problema, você vai pedir para que o aluno explique o que aquele problema está querendo. Se o aluno conseguir explicar isso, ele vai conseguir, depois, com certeza, fazer as contas de forma muito tranquila. O professor, ele pode estar fazendo essa interpretação de texto. Lembrando que a interpretação de texto, ela não é uma coisa criativa. Tem alguns alunos que, quando fazem a interpretação de texto, eles saem do texto, eles criam uma outra história. Então, não é essa a ideia. Então, a interpretação de texto, ela tem que ser a partir do que o texto está falando. Algumas coisas estão implícitas, outras estão explícitas. Enfim, o que estiver bem claro, o aluno consegue identificar. Algumas coisas ele consegue identificar, mesmo que não esteja escrito. Outras coisas não, são hipóteses. E aí, o professor pode também trabalhar com essas hipóteses, sabendo que ali são hipóteses, que é criação da cabeça das pessoas que estão lendo, mas não necessariamente é o que aconteceu. Por exemplo, se eu pegar um texto que fala João foi à praia e, quando voltou, estava com queimadura de segundo grau. É essa a frase que a gente vai estar fazendo perguntas ali em cima. Então, tá. Eu posso estar perguntando, estava sol na praia? É uma pergunta óbvia. É óbvia. Por quê? Porque ele só poderia pegar a queimadura de segundo grau porque estava sol. Então, esse tipo de questionamento, ele é importante. E aí, se eu fizer a seguinte pergunta, durante o período que João ficou na praia, fez sol o tempo inteiro? Eu não tenho como responder essa pergunta porque eu não tenho informação suficiente para isso. Então, você também pode fazer essa pergunta. E nessa pergunta, ela não vai ter resposta. Então, qual que tem resposta? Não tem como afirmar. Então, aí você está trabalhando essa ideia do mundo, do que está escrito e como a gente percebe, de fato, o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de aluno leitor, com autonomia, é importante a gente dar todas essas possibilidades para que esse aluno realmente crie condições de seguir a vida com autonomia, não só na escola, mas na vida. Porque a escola é para a vida. Então, ele vai estar usando no trabalho, na vida adulta, o seu lazer. Enfim, com certeza, ele vai ser uma pessoa que vai se desenvolver muito melhor no seu dia a dia como um cidadão crítico. É isso que o canal Alok se deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e deixa aí o seu comentário. Como que você lida com a leitura? Você é uma pessoa leitora? Gosta de ler? Não gosta? Vai estar lendo mais esse ano ou menos? E toca o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. Te aguardo, então, para o próximo vídeo. Até mais!